trouxe o garotinho rugal pra cantar um pouquinho com o garoto lapada bora lapadinha volta nativa o garotinho lapada esse rugal é diferente um esquentazinho né rapaziada entre os dois garotos salve rapaziada tudo beleza tudo bacana pedro do papacapim na área rapaziada estou aqui com o garotinho lapada voltando nativa é rapaziada garoto diferente estava um dia desse junto e misturado com a fêmea frio frio já comecei a mexer com ele tirei a fêmea e o garotinho voltando bora lapadinha bora o gritão aí pra rapaziada pensei que ia me deixar passar vergonha deixa nada eu vou deixar no finalzinho do vídeo aí vocês dá uma olhada nos garotinhos discutindo lapadinha garotinho lapada e o garotinho rugal que também está aqui ó é rapaziada vou buscar o garotinho para ver se os garotinhos ainda está daquele jeito afiado trouxe o garotinho rugal para cantar um pouquinho com o garoto lapada bora lapadinha volta nativa o garotinho lapada rapaziada entre os dois garotos até quando não volta o torneio a gente vai botar o garotinho para discutir na rua só passar o tempo agora são exatamente sete e meia ô rugal o rugal diferente já mandei fazer as plaquinhas do garoto é muito canto rapaziada está dando uma lapada no papacapim lapada rapaziada olha a lapadinha aí ó agora aqui é grito bora lapada ae garoto lapada representando rapaziada tava um dia desse junto e misturado com a fêmea frio 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 já tirei ele da fêmea os dois dias mexendo com ele o garotinho já volta ativa bora rugal bora garoto esse garoto é diferente pedro do papa capim e equipe lava jato juntos somos mais fortes papa capim lava jato pia pia querosene e lapada dicas de manejo de papa capim e coleiro se inscreva no canal e deixe seu like pedro do papa capim e equipe lava jato juntos somos mais fortes em recife pernambuco pernambuco ae